Oi meus amores, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal, para quem está chegando aqui agora é muito prazer, eu sou a Lucinela Cimento, oi Rian, pessoal hoje estou aqui com uma receitinha, gente, incrível para compartilhar com vocês, viu? Porco espinho, já ouviu falar? Esse salgado, gente, é uma delícia, vem de uma lanchonete famosa aqui da minha cidade, e eu consegui a receitinha para compartilhar com vocês, viu? Então, vamos para a nossa receita, né Rian? Gente, para dar início a nossa receitinha, é super simples e fácil, viu? Aqui eu tenho 800ml de leite, que eu vou estar colocando aqui nessa panela, e a gente vai colocar aqui junto com esse leite, vou colocar um tabletezinho de caldo quinoa, tá? Se você não gostar, pode substituir, tá bom? E vou colocar meia colher de sobremesa de sal, e também duas colheres de sopa de manteiga ou margarina, né Rian? Sim, né? Olha, e agora a gente vai ligar aqui o fogo, e deixar isso aqui pegar fervura, para voltar com vocês, tá bom? Então, pessoal, o nosso leite aqui começou a ferver, esses negocinhos aqui é do quinoa, né? E soltam sem perigo. Gente, agora aqui a gente vai estar adicionando aqui, ó, quatro xílias de farinha de trigo, viu? Então, aqui eu tenho um quilo aqui, ó, e eu vou colocando, vou colocar duas, vou mexer, e vou colocar mais duas depois, tá bom? E assim mesmo, a princípio vocês vão pensar que vai dar tudo errado, que vai virar uma, né, um bolão só assim, mas vai dar certo, viu, gente? Então, é isso, que agora eu já vou adicionar mais duas, e mexendo sempre aqui no fogo, tá? Não desliguem, o total é de quatro xícaras, olha. Pronto, agora aqui é só botar o muque para funcionar, né, Rian? E mexer aqui, gente, por uns seis minutinhos, tá? Vamos cozinhar bem aqui esse trigo, vai dar tudo certo, confie no processo, né, Rian? Então, é isso, ó, vou mexer aqui sempre, tá? Até ficar uma massa bem homogênea, e mostro para vocês, já, já. Então, ó, pessoal, massa cozidinha, agora com ela ainda quente, a gente vai colocar ela em uma bancada, tá? Ou uma tábua, né, Rian? Não precisa colocar farinha, viu, gente? Porque senão ela vai mudar, né, vai envelhecer muito mais. Então, quentinha, a gente vai dar um jeitinho aqui de ir amassando ela, tá bom? Vou ver o que eu aguentar. Vou pegar até uma garrafinha que eu tenho ali, né, Rian? Para dar uma esticadinha, porque tá muito quente. Já mostro para vocês. Então, ó, gente, então, com qualquer objeto, vocês vão me dar uma amassadinha nela e abrindo, tá? Só mesmo para deixar essa massa bem lisinha e bem homogênea, tá? Então, eu vou fazer esse processo aqui e já mostro para vocês como vai ficar, tá? Então, ó, pessoal, nossa massa ficou assim, gente. É uma massa linda, tão leve. Aí eu dividi em duas partes, fiz assim, esses dois rolos. E agora, para o recheio, gente, a gente vai precisar, ó. Aqui eu tenho presunto, 200 gramas de presunto, que eu piquei bem picadinho. Super simples. Se quiser fazer o recheio só de queijo também, aí fique à vontade, né, Rian? É, realmente. E aqui também eu tenho mais 300 gramas de queijo, tá? Acho que eu não vou nem colocar ele todo. E orégano, né? Uma pitadinha de orégano bem generosa, que vai ficar, né, vai dar um toque todo especial. Isso aqui agora é só mexer, tá? Mexeu, já está pronto. E agora a gente vai cortar, né, ali o nosso porco espinho. Vamos fazer os porquinhos, né, Rian? Pronto, o recheio é isso, gente. Ó, super simples, mas, né, maravilhoso. Gente, vai precisar também de três claras, tá? Eu coloquei aqui três claras, tá? Dei uma batidinha, uma leve batidinha com uma pitadinha de sal, tá? E aquele efeito do nosso porco espinho é feito com isso aqui, ó. Cabelo, é, cabelinho de anjo, né, Rian? Macarrão, cabelo de anjo. Que a gente vai dar aquela quebradinha nele assim, ó. Que é pra grudar bem nos nossos porquinhos, pra dar aquele efeito todo lindo. Olha, gente, ele é bem fininho. Então, é cabelinho de anjo ou a letria, né? É o macarrão, é o nome que vocês vão achar por aí. É isso. Agora, vamos cortar ali a nossa massa, fazer as bolinhas do tamanho que vocês preferirem, tá? E o rendimento vai depender do tamanho, né, Rian? Sim. Do tamanho que vocês quiserem. Então, é super simples. Isso aqui a gente reserva, que é pra daqui a pouco. E agora, vamos pra cá, tá? Vamos cortar a nossa massa lindíssima. Olha, eu quero assim, grandinho, que é pra, assim, não ficar muito saindo, né, e o recheio. Então, quanto mais você deixar a massa gordinha, mas vai ser melhor, tá? Então, aqui a gente coloca o recheio. Olha, vamos deixar ele bem recheadinho, tá? E vamos fechar. Aperte bem, que vai tá tudo certo, ó. Não deixa por fora da massa. Agora, que é simples. É fechar bem e enrolar bem, bonitinho. Dá um moldezinho. Exatamente. Gente, essa massa é incrível. Olha isso. É massa lisinha, gente. Leve, olha, bem bonitinha mesmo. E agora, aqui a gente passa nas claras e passa também no nosso macarrão, tá? Então, ó, alisa bem, tá? Pra depois não explodir, né, Rihanna? Pronto. Aqui, só mostrar o exemplo aqui pra vocês. Aqui, a gente mergulha ela aqui nas claras, que já tá aqui, ó. É assim mesmo, purinha. E voltamos pra cá, pro macarrão. Simples assim, gente. E o segredinho é a gente pegar esse macarrão e apertar bem aqui, tá? Pra ele colar bem, ó. Não vai ficar muito assim, não, tá? Mas vai ficar o suficiente, tá? Ó. Façam isso, pode quebrar bem mais menorzinho, né, Rih? Sim. Gente, isso aqui dá um efeito, viu? Depois de frito, né, Rih? E é isso. Vou fazer nossos porquinhos ali bastante, tá? Pra gente voltar fritando com vocês, tá bom? Então, ó, pessoal, acabei aqui de empanar os nossos porquinhos. Olha que lindos, né? Então, aqui ainda tem um pouquinho de massa ali. Aqui já tem 13 unidades, né, Rih? Sim. Depende do tamanho que você quiser, né? Se for menorzinho, né, Rih? Vai render muito mais. E é isso. Já coloquei aqui nessa panelinha. Coloquei uma menor e uma mais fundinha, pra que o óleo fique mais alto, né, Rih? E é isso. Agora nós vamos fritar nossos porquinhos em óleo quente e fogo baixo, tá? Vou colocar aqui nos três, ó. E assim que eu fritar, e vamos sempre jogando assim, ó, bem rapidinho, por causa do macarrão, ele vai tomando cor rápido, né, Rih? Vai ficar bem fritinho, viu, gente? Olha. É isso. Colocar mais uns aqui, pra ir aproveitando a pintura da panela, né, Rih? Sim. Mas se tiver saindo aqui os primeiros, eu já mostro pra vocês, tá? Então, ó, pessoal, olha como tá ficando. É bem escurinho mesmo, viu? Ele fica bem assim, pretinho. E são os dois primeiros. E são os dois primeiros. Ó, eu vou tirá-los aqui, ó, pra vocês verem. Lindos, né? Lindos. Agora a gente escorre um pouquinho. Colocamos aqui no papel coalho, tá? Pra tirar o excesso. E é isso. Vamos terminar a nossa fritura, pra mostrar pra vocês como ficou todos. Então, pessoal, voltamos aqui com os nossos porquinhos fritinhos, gente. Olha como fica isso, né? Bem de pertinho pra vocês verem. Olha, pessoal, lindo, né? Fica assim, o macarrão, né? Dá um efeito, né, Ian? Sim. O efeito do porquinho. Gente, é isso. Ficaram fritinhos, assim, rapidamente. Não estoura, tá? A massa perfeita. Então, podem fazer isso sem medo. Deixa eu perguntar mais friozinho aqui. Só pra vocês verem a crocância disso. Olha isso, gente, ó. Hum! Gente, maravilhoso. Gente, vocês viram o croque, croque disso aqui. Olha isso, gente. Gente, perfeito, né, Ian? Hum. Que cena incrível, né? Gente, então é isso. Receitinha prática, rápida, fácil. Espero que tenham gostado, tá bom? Se gostou, já sabe, né? Deixa o seu joinha, se inscreva no canal e compartilha essa novidade aí que vale muito a pena, né, Ian? Sim. É isso, meus amores. Fica com essa imagem linda de hoje. Até os próximos vídeos. Beijo, meus amores. Fui! E aí